É morena, tá tudo bem, sereno é quem tem A paz de estar em par com Deus Pode rir agora, que o fio da maldade se enrola Pra nós, todo amor no mundo Pra eles, outro lado, eu digo não Me quer, ninguém escapa ao peso de viver Assim, ser assim Eu não prefiro assim com você Juntinho, sem caber de imaginar Até o fim, raiar E aí 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 E aí